Oi, minha doutrina maternal! Hoje nós vamos estudar dois números bem legais e a gente já conhece eles. Olha só quem são! O 1 e o 2. E como fica a ordem deles? Olha só! Primeiro vem o 1 e depois o 2. E em quantidade, como fica? Vamos fazer junto comigo? Olha só! Eu vou colocar desse lado um caminhão, uma unidade. Então, eu coloco desse lado. Vamos continuar? Um barco. Onde eu coloco? Desse lado ou desse? Vai ficar desse. O 1 está desse lado. Então, vai ficar aqui. E como eu represento ele? Olha só! Com um dedinho. Luísa, ajuda a tia! Põe um dedinho assim. Que lado vai ficar? Vai ficar aqui. Agora vamos para o 2? Como que a gente vai colocar? Aonde que nós vamos colocar? Olha só! Temos 2 carros. Vai ficar desse lado. 2, que representa 2 unidades. Vamos ver o que tem mais? Hum! 2 picolés. Olha só onde é que vai ficar. 2 picolés. E em quantidade? Como fica? E no dedinho? Olha só! 1, 2. E no dedinho, como fica? 2. Vamos colocar aqui. Hum! Essa foi uma ótima revisão do número 1 e o número 2. Agora eu vou deixar uma parede bem legal para vocês fazerem. Tchau, tchau! Eu tenho uma cabeça com dois olhos e um nariz. Também tenho uma boca para cantar e ser feliz. Eu pulo com dois pés. Eu pulo com dois pés. Eu pulo com dois pés. Vou bem alto pelo ar. Bato forte as duas mãos. E começo a dançar. Eu tenho uma cabeça com dois olhos e um nariz. Também tenho uma boca para cantar e ser feliz. Eu pulo com dois pés. Eu pulo com dois pés. Vou bem alto pelo ar. Bato forte as duas mãos. E começo a dançar. Eu tento com dois pés. Eu pulo com dois pés. Eu pulo com dois pés. Vou bem alto pelo ar. Bato forte as duas mãos. E começo a dançar. Tchau